Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, como tigres na neve. Por, Ju Rea Kim. Uma história épica de amor, guerra e redenção tendo como pano de fundo o movimento da independência coreana. Indicado por Busved, Fortune, The Washington Post, Usa Today, Goodreads, Amazon, Entertainment Weekly, e Online, MS Magazine, Volturi e Litrab. Finalista do Dayton Literary Peace Prize. Uma ficção histórica diferente, que luga com vida. Entertainment Weekly. Como tigres na neve acompanha os destinos entrelaçados de uma jovem vendida para uma escola de cortesãs e o filho pobre de um caçador, em uma narrativa notável por sua força vigorosa e ainda mais impressionante por se tratar do romance de estreia de Ju Rea Kim. Ao adotar o conceito de Ineo no fio humano para tecer uma bela história, na qual o acaso, a fortuna e o destino são costurados pela turbulência dos eventos históricos ocorridos na península coreana durante o século XX, Kim entrega um livro espetacular, imersivo e elegante, que nos revela um mundo onde amigos se tornam inimigos, inimigos se tornam heróis, heróis são perseguidos e feras podem assumir as mais diversas formas. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Órfãos de Amsterdã, a história de jovens mulheres que enfrentaram os nazistas e salvaram o futuro de centenas de crianças. Por, Elivan Rijun, baseado na comovente história real de uma jovem comum que arriscou tudo para salvar do nazismo inúmeras crianças que tinham como destino Auschwitz. A creche na qual a jovem Beth Oldker que trabalhava foi transformada pelos alemães num espaço para onde as crianças judias são encaminhadas e lá aguardam o transporte em direção aos campos de concentração. Mas Beth e suas amigas funcionárias da creche se recusam a aceitar o destino que os nazistas querem dar a esses meninos e meninas. Elas escolhem pôr em risco as próprias vidas para salvar centenas de inocentes, enquanto nas ruas da cidade o dia a dia se torna cada vez mais assustador para os judeus. Essas mulheres lutaram dia e noite não apenas para salvar centenas de crianças da morte anunciada, mas para dar a elas a esperança de um futuro. Orfãos de Amsterdam é uma história extraordinária de resistência a uma leitura emocionante, que fará você chorar, mas também refletir. Elivan Rijun se inspira no relato de Beth Goldsmith-Oldker que, que antes de falecer teve uma longa conversa com a autora, para nos apresentar a um livro capaz de tocar leitores de todas as gerações. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Os Manuscritos Equentados da Senhora Trampolim. Por, Rosana Rios. Estou em casa, diante do computador. Ele me olha de um jeito esquisito. Deve saber que vou começar a digitar o conteúdo dos cadernos equentados que contém as crônicas escritas à mão pela Senhora Trampolim. A história que as crônicas contam, que estou prestes a digitar e que, um dia, os leitores conhecerão, é complicada. Absurda. Inacreditável. Mágica. Julgue você mesmo, leitor. Quanto a mim, só me resta desejar que isso tudo realmente seja apenas ficção. Porque, se não for, pode ser que eu e todos os meus leitores estejamos em perigo. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto